Sabe um beijo bom o seu, um abraço bom o seu, e olha o que aconteceu Uai, seu app de vídeos curtos PT e Lula daqui 4 anos E eu também não tô mais com fome Amor, isso aqui que essa moça tá usando, é uma blusa ou uma jaqueta? Uai, seu app de vídeos curtos Eita porra, garçom, pode suspender a cerveja aí, viu? O que foi? Rapaz, ou eu tô ficando doido, ou eu tô ficando bêbado Tô vendo ali, ó, dois ratos lutando MMA, e o pior de tudo O gato é o juiz, meu amigo Tá bom, não vou beber mais não, meu Uai, seu app de vídeos curtos Pessoal, eu adotei mais um cachorrinho esses dias, e agora eu tô treinando ele, se liga Senta Fala E se eu sou apaixonado demais, vou moer, eu amo moer demais E agora eu vou cantar aquela música, que ela é muita vaga Uai, seu app de vídeos curtos A gente queria o apoio da Prefeitura do Esporte aqui na praça, porque é super seguro Eu, é, na verdade, eu, é, é super seguro, né? Eu só acho que meu amigo morreu hoje, é... Quai, seu app de vídeos curtos Todes, é isso aqui, ó Você tem um tod e dois todes, é o plural de tod Só que eu acho um preconceito com nescau, é nescaufobia Quai, seu app de vídeos curtos Eu vou comer teu cu Meu cu não Quai, seu app de vídeos curtos Tem uma palavra árabe que poucos conseguem pronunciar em voz alta Jelã, Jalã, Bipau Ué, não entendi por que ele ficou assim Quem nunca? Quem nunca já... Começando o dia hoje, após uma missão Vejam como que ele... É uma missão só feminina, gente E aí? Você não pode ser preso se você não cometer o crime, cara Bota o crime, bota o crime, bota o desacato Não, nós não podemos inventar um crime pra você O que é que você se xingar? É outra coisa Posso? Você vai me bater? Rapaz, olha só Olha só Qual é o título do texto que nós estamos trabalhando? Contra o quadro da mulher moderna Na tua opinião, o que é uma mulher moderna, Murilo? Uma mulher moderna é uma mulher que é viguçosa Não limpa a caixa porque é reclamando com o marido Mata 10! Mata 10! Qual é o seu app de vídeos curtos? Eu vejo o seu futuro muito escuro É Ué, doido Você é que me matou a mangueira Olha o carro do Danone, hein Na nossa frente, meu Deus Tá fazendo o que aqui, macho velho? Ai, tá a frente Tá acontecendo o que, velho? Ei, 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 ei Ei, monuqueio, mano Eu pedi pra um cadeirante, o pé aqui do pezinho Ele mandou a foto dos pneus da cadeira de roda dele Quentinho, tá quentinho Hum, você desacretou, né? Carol O que foi, Chico? A Mili Quer comer meu cu? Uma coisa, carona Seu peru tá... Seu peru é fio Aí, ó Eu nunca adivinho pro Rio de Janeiro porque é disso Aqui tá foi nove gal, rapaz Que carona da miséria é esse, rapaz? Isso, rapaz O que foi? É por isso que eu não queria a gente passar a miséria, rapaz O que foi? O que foi? O que foi você não vir lá, gente? Rapaz O que foi, mudinha? Fala Passa lá no meu canal do Yotobas Link na minha bio Uai, seu app de vídeos curtos Epa, o que que tá fazendo aí, parceiro? Rapaz, a bateria já descarregou lá O cara mandou carregar por três horas Meu irmão, tô morrendo de cansado aqui De nada, ó, senhor Já fui, já voltei Quase cinco horas Carregando essa bateria Eu tô sem almoçar, senhor Eu tô sem almoçar, senhor Eu tô sem almoçar Eu vou tentar lá Beleza, vai lá, parceiro Valeu, valeu Eu vim comprar um cigarro aqui na banca Só tem do que brocha Tem não ali do outro? Tem o da câncer, do feto Tem não? É, com esse daqui é mó pai Quai, seu app de vídeos curtos Oi Ô, por acaso vocês são as irmãs graça? Não, por quê? Você achou a gente uma graça? Ah, claro Sem graça, desgraça e nem de graça Pedir vídeos curtos Caiu do céu? Obrigada Cocô de pombo DA PORRA MENOR Quai, seu app de vídeos curtos Nossa, que merda Eu tô falando pra vocês, Steve Eu vou descer do carro Eu vou meter a mão nesse mué Donizete, eu resolvo Você é estressado, cara Calma Tem que ser com calma Tudo se resolve com calma Não, pode deixar que eu resolvo Pode deixar que eu resolvo E aí, jovem Você esqueceu Bora que eu tô com uma fome, rapaz Gabriel, qual é a coisa que você mais odeia na vida? A coisa que eu mais odeio na vida Começa com o pre e terminei com o topo Preconceito Preconceito Ela caiu Ela caiu Ela caiu Eu sinto Meu Deus do céu Certo Ela caiu Cuida dela, ela caiu Mas o que aconteceu, gente? Caiu o copo Ela caiu Gente, o que está acontecendo hoje aqui no programa? Coisas que você pode dizer Para o juiz no tribunal Mas não para a sua namorada Discordo Você já não dava antes? Não dava, mas agora Agora eu sinto que eu estou dando mais Chega de internet por hoje, meu povo Bora geral para a igreja Uai, seu app de vídeos curtos A câmera fechada No último minuto O árbitro levar o apito à boca E não apitar São 11h30 Então acho que eu já posso usar desse palavreado Vocês me desculpem Mas ele pipocou Ele é um bananão Ele achando que é coisa pior Eu tomei um susto, cara Porque eu tomei um susto Porque deixa eu ver Aqui para nós não Aqui para nós são 10h30 ainda Mas bananão podia ser 9h da noite Aqui são 10h30 Ele falou, já são 11h30 Então eu posso falar Eu falei pronto O Galvão É hoje que o Caio vai falar O que ele nunca disse na vida Ele mandou É um bananão Pô Caio, você pode falar isso 7h30 da noite Acorde de manhã Toma um café da manhã E pode falar O senhor é preconceituoso Não, não é questão de preconceito Eu não gosto de gente dessa cor Essa cor me irrita É diferente da minha Essa cor me irrita profundamente E a vítima Se sente ofendido com isso? O senhor é preconceituoso? Ser bonito é foda, né? Primeira vez que eu fui na psicóloga ontem Ela já disse que a partir de semana que vem Quer viver 4 vezes por semana E já quer me apresentar uma amiga dela Uma tal de psiquiatra Para a gente tomar o negócio Uai, seu app de vídeos curtos Você já comprou presente pra sua mãe? Não, eu comprei pra tua, aquela puta Ei, ela tá bem ali Ei? E agora, babaca? Ela tá ali Fala agora na cara dela É o seguinte Você já pegou alguma Julie na sua vida? Não Não? Mas meu amigo já O que é isso nessa lata aí? Vieirante Cacacolândia tá lotada de curioso E pra falar Tá de curioso Uai, seu app de vídeos curtos É como eu já dizia aquele velho ditado Popular Água mora e pedradura Bate a rola na minha bunda Quai, seu app de vídeos curtos Eu depois de ter somado Minhas dívidas Por favor Me ajuda Se maconha fosse bom Se chamaria boa conha Não maconha Quai, seu app de vídeos curtos Charlie, Charlie Você está aqui? Ainda bem Pensei que eu tava sozinho Então vamos lá Ouvir a palavra do senhor aqui I'm annoyed I'm annoyed I'm annoyed I'm annoyed